E aí, pessoal, começamos esse meu povo, minha pova de sempre, que faltou agora, começando aí mais um MesaCast, Podcast, CaceteCast, o Bem Mesclado. Vocês têm o direito e o dever, ao mesmo tempo, de conhecer Carlos Gomes, o Guarani, essa obra da ópera Tupiniquim. E é isso aí. Como é que vamos lá, meu prezado? Agora, vocês sabem que esse que ancora sempre essa naba de programa, Bold. Bold, diga, diga, diga. Muito obrigado pela vinheta, nosso prezado aqui da sonoplastia. Tem um cara da mesa, a ilha de edição, tem um cara da mesa lá, sempre operando. E aí tem os dois babacas aqui falando. É eu que sou o cara aqui da parte de ancorar e vir com um assunto científico e falar as merdas de sempre, porque sim, somos bem-humorados. Comigo aqui, sempre me privilegiando, é um prazer inenarrável, quase que sexual, estar ao lado dessa pessoa incrível, que é Alexei Popov, aos moldes Tupiniquins, Alex. Alex, tudo bem? Tudo bem. Feliz por estar aqui também, muito feliz em te ver, de estar na tua casa, porque assim eu consigo beber, ter uma alimentação mais regrada. Lá em casa é muita fritura, sabe como é que é, cara? Aqui eu vejo que tu come frutas, tu tem uma alimentação invejável. Aliás, né, cara, fui ontem na fruteira, 9,50 o tomate. É claro que eu vou vir te visitar. É óbvio que... Mas deixa pra outro dia, vamos falar sobre isso. É, ele fala do preço do tomate e chega aqui em casa e ele come brotinho de pizza. Então, né, e toma trago de alambique envelhecido e já curtido, kombucha, ou com abacaxi, ou com coco, ou então envelhecido em barrica de carvalho. É, sabe aquela pegada que eu falei já nos episódios anteriores? O bem mesclado é um rolê aleatório. Tu, né, veio... Como é que é, Alexei? Vai. Não, eu vi que tu colocou ali o Carlos Gomes, cara, o Guarani, que aliás... É coisa linda, né? Não, realmente, realmente. Se você é do funk, se tu é do rock, se tu é do axé music, cara, não importa. Aí tem uma grande obra mesmo. Mas eu pensei nisso e me veio na cabeça uma coisa interessante. Chora, coisa linda. Será que dá pra gente colocar na mesma prateleira Carlos Gomes, Rock Balboa e Ayrton Senna? Hum, cara, é que aí é que tá... Sabe qual é que é o lance? Esse tempo eu tava ouvindo duas minas falando aí, num canal qualquer, sobre o lance de passar as gerações e o cara não conseguir, às vezes, ter o sentimento, o feeling, aquela coisa de estar junto, de ter a pessoa com a presença ali. E aí, ó, citaram, achei isso, parafraseando elas, achei bem interessante a análise por trás disso. Pensa comigo. Teus avós, tu tem a referência dos teus avós? Eles estão presentes? Sim, sim, sim. E como é que é a presença deles na tua vida? Meu avô faleceu já, minha avó, sim. Tua avó é nativa? É, sim. Mãe do meu pai. Tá. Ela ainda faz uma cueca, o grosso ali, como a gente chama aqui no sul, uma cueca virada, um pastel quanto vai lá? Faz, cara. Pô, minha avó é uma cozinheira de mão cheia, né? Tem problema falar a idade dela? Não, mas eu não vou falar porque eu não sei. É? Sério? Mas tu chuta quanto? 80, 90? Cara, minha avó tá beirando os 80 já. Ah, não, mas tá, não, tá nova. Deve estar interassa. Será que dá para dar uns pegas? Não, né? Cara, eu sei que se a minha avó passar na tua frente, tu vai dar uma olhadinha para a bunda dela. Eu tenho certeza, é do teu feitio. É mesmo, mas ela tem cintura ainda, sabe como é que ela tá? Cara, minha avó tem uma bundinha assim, sério. Se tu olhar meio que na sombra, no reflexo, tu... Te assusta? O problema é quando vira, né? Vira de frente. Ah, aí dá um terror, parece ser a mina desorcista daí. É, é tipo aquela coisa, né, cara? De frente parece que tá de lado, de lado parece que foi embora. Que coisa linda, hein? Não, só não vomitar ervilha na minha cara que nem a mina desorcista, a linda Blair. Ainda bem que eu disse que eu amo a minha avó lá no início, né? É, não, graças ao pai, né? Que loucura, imagina. Não, é que assim, né, tu sabe... É que eu não... Como é que eu vou dizer? Eu gosto de uma lataria para dar uma chapeada, entendeu? Eu gosto. Oi? Como é que é? Eu queria ouvir tu falar sobre o Seno em Rock Ball. Ah, tá, não. O assunto ele é psicodélico. É que ele tava aqui fazendo sinais pra mim, eu fiquei... Não, pera aí, não entendi. Oi? Ah, quem? Ah, tá caído a espaçonave. É... Sim, tá, nós estamos falando ali centrado do Guarani. Mas é que daí eu parafrasei as meninas pra trazer pra nós essa questão do... Cara, tu tem o sentimento ainda, tu tem referência de até duas gerações anteriores à tua. Se tu, de fato, teve contato ou se a pessoa que antecede a tua geração te passa a referência de quem antecedeu a dele. Ou seja, se teu pai e tua mãe te passam referência dos teus avós, tu vai ter apreço. Ou se tu conviver com eles, tu vai ter apreço. Agora eu te pergunto, teus bisavós ou teus tataravós, qual é o feeling, qual é o sentimento que tu tem? Me diz. Ah, eu cheguei a conviver um pouco com a minha bisavó. Caralho, sério? É, sim, minha bisavó. Ela dava aquela tremidinha assim, sabe? Parecia o piloto de Fórmula 11. Ah, parecia que tinha sinomose, cachorrinho. É, tipo, com a cabecinha assim, tremendo. Mas era gente boa. Gente boa. Pena que não presta, né? Ah, cara, na verdade a niqueleira dela sustentou muitas horas de videogame locadora. Quem que nunca foi uma locadora, cara, pra jogar um videogame? Eu senti, sabe o que tu falou, locadora? Eu ouvi assim, malocadora, daí eu... Ué? É, uma locadora de videogame. Ah, tá, malocadora. Eu entendi, malocadora. Deu um... Eu dava dinheiro pra tu ir nas tias. Eu sou da época que a gente pagava 50 centavos meia hora pra jogar o Super Nintendo, Mario. Coisa linda, hein? Super Star Soccer. Ah, que nostalgia, né? De ouvir dá um... Ah, é legal, é legal. Te arrepiou, né? Nossa senhora. Não, mas daí eu tava no papo ainda do Guarani, Carlos Gomes, né? É que a gente vai e volta, vai e volta, né? Ah, loucura isso aqui, né? É que é suruba sem camisinha usando bucho de porco no bingolim, na champola, né? Aliás, champola é o pastel cabeludo, né? Que barra vai dar. E aí a gente tá tentando colocar na mesma prateleira. Cara, o Carlos Gomes, eu tenho a referência do som. O som é do caralho. Ele é músico, né? Essa referência seria? É. Não, e som de qualidade, entendeu? Com o instrumento do pau com corda ali, que não afinava. Tu metia a barba do bode pra afinar, emendava um pelo no outro pra fazer uma corda. Terrível. E o cara conseguia... Quer dizer, na verdade, esse som, com certeza, é de uma orquestra agora, do século 20 ou 21. E o pessoal reproduzindo o som lá de sei lá que século. Só que, cara, não dá pra eu colocar na mesma prateleira o Carlos Gomes por um único detalhe. Eu não vi Carlos Gomes atuando. Eu vi o Senna. E qual é que é a outra referência que tu passou? Rock Balboa. Ah, tá. Não, mas daí Rock Balboa tu sabe que aqui quem tem a maior paixão pelo Balboa é tu, né? Não que eu não goste desse ícone da cultura pop. Que sim, né? Ele tá lá na prateleira do ícone da cultura pop mundial. O Balboa é mundial. O Senna transcendeu a mundialidade do esporte. Olha que coisa linda. É, agora inventei a mundialidade e transcendeu. No céu se fala em Senna. Agora, religiosos vão querer me matar agora, né? Mas vejam bem, vocês têm religião, vocês não podem me matar, tá bom? Cara, se Maradona pode, velho, então o Senna... Nós devíamos fazer a igreja do Senna aqui, né? Deveria. Cara, eu tenho certeza que, cara, o Senna como esportista, ele... Não é esportista, né? Ele vai muito além, né? Ele mostra muita coisa num momento complicado do Brasil também. Cara, o Senna é aquela história. Era... É brabo chamar um cara, um ser humano, de herói. É muito ruim isso, na verdade. Não, eu não vou dizer que é ruim, cara. Eu vou dizer que é difícil chegar a isso. Porque é o seguinte, o cara era humano. Aí agora eu vou ter que falar uma coisa meio pesada. O cara ia no banheiro e ele usava papel higiênico pra limpar a bunda. Ele transava. Ele pegava a gente. Aí a gente não sabe o que ele pegou. Porque daqui a pouco no rolê ele deu uma aleatória, né? Com alguma coisa, com pistola na frente, entendeu? Se é que tu me entende. Sim. Então daqui a pouco ele também tocou um punhal pra alguém, não pra ele. Mas é... É brabo que a gente tá falando do mito, né, cara? Claro. É difícil. É brabo, é brabo. E aí parece que o cara tá tirando sarro. Mas não é tirar sarro, é analisar os fatores. Mas assim, é um cara que num momento difícil do Brasil, inflação nas alturas. Os caras quase indo de carrinho de mão, cheio de moeda, pra comprar o pão na fila, entendeu? Corrupção. Ah, corrupção é o segundo nome do Brasil. Se botar lá a bandeira do Brasil, Ordem Progresso, corrupção atrás, né? É, e outra coisa, né? A gente não tinha referência no esporte também, né? Não tinha nada, né, cara? A gente precisava se agarrar a alguma coisa, porque sinceramente o Brasil tava sendo amassado. É. Se tu para pra analisar, hoje também ainda tá, né? Mas enfim. Mas aí tinha o Senna. Mas tinha o Senna. É, isso aí. E aí tu analisa isso. Agora a gente comparou dois ícones brasileiros, um do passado, com um cara que ainda pra nós é atual, porque se fala em Senna até hoje. Chega o dia 1º de maio, não tem, todo mundo lembra. Porque daí entra aquela pega. Quem tem mais de 25, eu acho, não forcei, né? Quem tem mais de 30, na real, né? Quem tem mais de 30, sempre lembra no dia 1º de maio onde estava no ano de 94. É ou não é? Tu lembra o que tu tava fazendo? Lembro, cara, lembro. Quem tava fazendo? Tocando o punhal, de certo? Não, eu tava vendo a corrida. Eu tava vendo a corrida. E eu vi aquele, eu lembro muito bem. E eu tinha 10 anos, e cara, eu lembro quem tava comigo na sala. Aliás, a minha avó, que eu falei aqui, a minha bisavó também. Meu corpinho, depois do podcast. É, vamos deixar pra lá. Tá. E sabe que isso dá processo? Dá. Mas eu não vou te processar, né? Até meu amigo eu aceito. Não, é que ninguém sabe o sobrenome, então tá, vai. Ah, vou falar então. Não, não, não fala. Então, cara, é impossível não lembrar. E era gostoso de chegar no domingo e tu poder ver a corrida. Tá, agora vamos entrar no assunto corrida, então. Quer falar de corrida? Vamos falar de corrida. Ué, nada a ver? Não, vamos lá. Não, mas é que falar de corrida, cara, agora tu vai entender. É que assim, ó, galera, só pra vocês entenderem. O Alexei aqui, o Alex, ele é o defensor incondicional daquela corrida brutal com motor V12 e V10, anos 80. Suspensão aquela tirana dura. É. Que o carro, o cara sentava no foguete. Tá, vamos lá, vai a tua definição pra carros anos 80, vamos. Cara. F1, F1, não tô falando de carro de rua. Eu nem tô dizendo dos 80. Cara, a minha lembrança, né, do Senna, correndo na loucura, na chuva, com aquele motor, pouca estabilidade. Mas vamos falar do elenco. Tu tá falando de Senna, anos 80, fim dos anos 80, McLaren, carro da Marlboro. É, eu tô falando desse aí. Mas aí, pior que aí começa um lance que é brabo, né? É difícil bater, né, cara? É um zome testosterona, mais testosterona que hoje. E é por isso que eu defendo ele, né, cara? A gente sempre bate sobre esse assunto. Como essa que os caras tinham como patrocínio a marca do... A marca que patrocinava a equipe deixava a equipe caracterizada como uma caixa de cigarro. Outra. Olha o... É esporte de macho, né, cara? Na boa. É, naquela época... Pô, quem patrocina é o cigarro. É. Os caras arrancavam a cabeça lá, velho. Porque o negócio era... Não tinha ralo. Não, suspensão, o quê? Né. Tu tava 300 por hora dançando o carro segurando com os pneus daquele... Parece o de motoca bandeirante. Barbaridade. Né? Sim. Suspensão, pelo amor de Deus. O pneu da frente de kite e o de trás do de trator ali. Eu acho que o automobilismo, como inventou a suspensão em dois mil e pouco, porque era incrível como é que o carro andava. E os caras realmente eram semideus pra andar daquela forma. A brutalidade, a selvageria. Tá. É, que daí... Aí entra aquela pega. O Alexei Popov aqui, ele costuma olhar sempre a corrida retrô. E eu, como acompanho o F1 até hoje, eu acho um troço do baralho até hoje. Porque daí eu sempre comento com ele. Cara, se tu for analisar sempre a brutalidade dos anos 80, e se tu comparar os anos 80 com a época do Fanjo, 1950 até, sei lá, 1960 e pouco, quando o I62 chegou a Jim Clark, com a sua elegância em pilotar, onde quem tava de fora vendo aquele cara pilotar daquele jeito, achava que aquilo era fácil. O cara conduziu o carro numa maestria, e a mesma coisa com o Fanjo nos anos 50 ali, onde o cara dominou. O cara tem só cinco campeonatos mundiais por três equipes diferentes. Ou seja, não era a máquina naquela época. Era sim o piloto. A audácia, a maestria no volante. E, cara, o que os caras tinham em cima da cabeça? Um pedaço de couro com um óculos. Parecia que o cara tava de snorkel, só faltava ter um tubão ali pro cara respirar. O cara com todo o corpo de fora, soltava as pernas pra dentro do carro, o resto era tudo de fora. Se o carro capotasse, era a cabeça do cara esmagada no guardrail, no carro, no caralho A4. Aí tu pega nos 80. O Fanjo, olhando o C na pilotar, dizendo, nossa, isso é umas Barbie dentro do carro. Uma Barbie. Só tá o ombrinho de fora, usando capacete. Que que é isso? Meu tempo não tinha. Se eu metesse uma lata de 18 litros cortada na cabeça, era o que tinha pra janta. Então, cara, esse paraná pra analisar. E aí, falando dos carros de hoje, com halo, suspensão, telemetria, 222 botões no volante e 300 na raba dos caras sentados no carro. Naquela época do Senna não tinha nada, rapaz. A telemetria era um computador dentro do box. O cara só via um monte de risco no papel. E o cara tava ali, como tu falou, pilotando um míssel e não tinha botão nenhum. Acho que só tinha pra beber água e a outra coisa era uma alavanca do câmbio na direita. Então... Ah, tem mais essa ainda, né? É. Não, cambiando, né? Ah, mas o Fungi também cambiava, cara. O Fungi tem cinco títulos e o Senna tem 13 e morreu. E agora peguei pesado, né? Acho que é bom parar pra ver. O Fungi tem cinco títulos e o Senna tem cinco títulos e o Senna tem cinco títulos. E agora peguei pesado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.